Fala galera, tudo bem? Bom, como vocês sabem, o Sonoridades criou o quadro Sons da Quarentena e hoje eu também estou aqui para falar para vocês o que eu estou escutando nessa quarentena. Bom, eu preciso dizer que eu virei uma fã incondicional da Madonna. Estive revisitando a carreira dela e eu descobri que eu sou muito mais fã dela do que eu imagino. Comecei ouvindo a via psicografia dos anos 90, anos 2000, até chegar nesse último álbum, que é o Madame X. E eu estou realmente amando, não vejo a hora que essa loucura possa acabar e que eu possa estar no show da Madonna. Realmente não vejo a hora. Preciso dizer que estou amando, amando. Estou ouvindo também o álbum do Marena, que saiu agora, que chama Pieces of Tomorrow. Marena, que é um artista do Rio Grande do Sul. Vocês podem procurar aí no Spotify, no YouTube, Marena. Vocês vão adorar. É um hard rock oitentista maravilhoso, com uma melodia, com uma pegada extremamente interessante e agradável aos ouvidos. Marena, que é um artista do Rio Grande do Sul. Marena, que é um artista do Rio Grande do Sul. Eu descobri também a cantora Sunny Maza. Ela que é de São Paulo e ela faz um rock com uma pegada mais mística, um rock pesado, cantado em português, onde ela trabalha a questão de hertz. É muito interessante esse trabalho, porque ela trabalha a questão dos hertz nas músicas e isso impacta muito no ouvido de quem está recebendo esse material. Por exemplo, tem uma canção que se chama Imune, que trabalha hertz de imunidade. Isso é muito legal. Procurem ela aí também nas redes sociais. Imune, que trabalha hertz de imunidade. Imune, que trabalha hertz de imunidade. Imune, que trabalha hertz de imunidade. posso deixar por menos, tenho que explicar, preciso dizer que eu continuo ouvindo desde meus 12 anos de idade Iron Maiden e Halloween o tempo inteiro, é uma coisa que ficou completamente atemporal pra mim, uma coisa que eu ouço desde sempre e continuo ouvindo e acredito que estarei ouvindo daqui muitos anos também. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso que eu tô ouvindo aqui na quarentena Espero que vocês gostem Conta aí pra gente, deixa teu recado aí nos comentários Conta pra nós o que você também tá ouvindo nessa quarentena Tchau Tchau Tchau